Uma nova proposta de lei quer que as empresas que pagam salários menores para mulheres que exerçam o mesmo cargo que homens recebam uma multa maior. Segundo a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebbit, a multa será aplicada para as empresas que descumprirem a lei que visa garantir igualdade salarial entre homens e mulheres que exerçam a mesma função. Atualmente o valor da multa é de 50% do limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. O presidente Lula só me deu uma determinação, que o pobre esteja no orçamento público brasileiro. Eu quero dizer para vocês que eu e a nossa equipe vamos fazer isso com o maior prazer, porque a cara mais pobre do Brasil, lamentavelmente, é a cara de uma mulher negra do Nordeste brasileiro. Então vai ser com muita satisfação que o cobertor curto do orçamento, eu e as nossas ministras vamos puxar para o lado da mulher negra do Nordeste brasileira, porque foi a mulher negra, a mulher branca, a mulher de qualquer raça, a mulher de qualquer região que elegeu o presidente Lula e restabeleceu a democracia no Brasil. A proposta será enviada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para análise do Congresso no dia 8 de março, quando é comemorado o Dia Internacional da Mulher. A proposta será enviada do Congresso no dia 8 de março,